Parte para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocasse por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo esse amor no peito, sobrando espreito em cruel desgosto Ao virar das nove, partirei chorando, vou deixar quem ama nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade Se os prantos de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir, o espaço sumir, não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem Eu, meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no canto com barra de amor Vestido de cena o seu manequim também te deixou Ai, no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já não acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Eu não vou na cozinha pra não ver dois pontos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cena o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou